Márcio Dottori, para o Minuto Náutico. Vamos continuar um assunto muito importante, que é o gerenciamento de baterias. Pouca gente conhece, na verdade, isso. Mas é a melhor coisa que você tem que fazer para você não ter que voltar para casa, ou melhor, para a marina, com o seu barco rebocado. Para você ter certeza que você vai ter energia na bateria de partida do seu motor. Pode ser motor de centro, pode ser motor de poupa. Então, como é que funciona normalmente? Você tem uma chave geral, ou duas, depende da instalação do seu barco. Mas na chave geral, você liga para sair. Normalmente, você combina os dois bancos de bateria. Quais seriam? O banco das baterias do motor e baterias de serviço. Serviço é tudo que não for para a partida do motor ou dos motores. Aí, quando você chega em um lugar, ancora, usa bastante o barco, usa a geladeira, usa o som, usa outros equipamentos elétricos. Então, para isso, você teria que desligar a bateria do motor, para usar só a bateria de serviço. Assim, você vai ter certeza que você vai ter partida na volta. E quando você ligar a bateria do motor, aí você tem que, quando você for sair com o barco, você tem que, novamente, manusear a chave, ligar a bateria do motor, colocar tudo em dois, em bols, em inglês, ambas, para você carregar as duas na volta. É uma operação meio complicada. Simples por um lado, mas complicada, porque você não pode esquecer. Se esquecer, tem o sério risco de você ficar sem bateria do motor. Para isso, a Arealtec fabrica esse isolador de baterias, ou melhor, esse relé automático de carga. Vamos falar um pouquinho sobre isolador. O relé automático de carga, que é o gerenciador de bateria, é um equipamento muito melhor, muito mais avançado que o isolador. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isolador depois. Eu quero, agora, que o engenheiro eletrônico Alexandre Delfino, da Arealtec, explique um pouco para a gente, Alexandre, como é que funciona esse sistema de gerenciamento de baterias. Bem, o funcionamento dele, básico, ele é uma chave inteligente. Com o motor funcionando, essa chave fecha, ela carrega ambas as baterias, e com o motor desligado, ele abre essa chave, isolando totalmente essa bateria. Aqui, a gente montou um circuito teste, que a gente vai simular agora, mostrando o funcionamento, ele combinando as baterias, isolando ela. Bom, pessoal, então vamos mostrar o funcionamento do relé automático de carga. Então, aqui a gente tem uma fonte, simulando o alternador do motor. Temos duas baterias, bateria 1, é a bateria do motor de partida, e bateria 2, é a bateria de serviço, acessórios. Então, bateria 1, 12.8, bateria 2, 12.6. Motor desligado, ambas estão isoladas. Vamos ligar o motor, vamos reparar que o rack vai combinar as baterias. Então, a luz acesa, baterias combinadas. Então, a gente agora está com o motor funcionando, e as duas baterias sendo carregadas, 14.1 e 14.1. Então, o motor está funcionando, carregando ambas. Agora, vamos desligar o motor, vamos ligar a carga, e vamos observar que o relé automático de carga vai isolar as baterias. Então, nesse momento, o relé isolou as baterias. Então, o motor está desligado, bateria do motor sendo prevalecida, com 12.7, baterias de acessórios sendo consumidas. Então, aqui ela vai consumir, vai descarregar totalmente, e a bateria do motor vai permanecer totalmente carregada, com 12.7. Com isso, você vai ter partida do motor, independentemente da bateria de acessórios. Então, o funcionamento básico dele é esse daí. Muito interessante essa explicação do engenheiro Alexandre. A gente finalmente entendeu um pouco o que significa gerenciamento de baterias. Então, relembrando aqui, são dois bancos de baterias, aqui é o motor, o alternador do motor, cada banco nós monitoramos com voltímetro, cada banco tem seu voltímetro. Então, o que aconteceu? A gente saiu com o barco, ancoramos uma praia muito legal, e aí, a gente jogou a âncora, ligou o som, deixou a geladeira ligada, mais outros equipamentos elétricos do barco. O que a gente observa aqui, nesses dois voltímetros? A bateria do motor, continua com a tensão popular, voltagem, de trabalho dela. Porém, a bateria de serviço, o banco de baterias de serviço, que está sendo usado, o uso está simulado por essa lâmpada acesa, quer dizer, está consumindo essa bateria, a tensão já caiu. Aqui está 12,66, aqui está 11,2. Então, mais de um volt de diferença. Então, essa bateria aqui está sendo descarregada, a do motor protegida. Moral da história. Quando você for dar a partida, essa bateria vai fazer seu motor de arranque girar com toda a força, e você vai voltar para a marina normalmente. Posso não ter esse sistema? Isso aqui é um conforto. É um sistema moderno, que custa em torno de 700 reais, e vale muito a pena, pelo uso, pela finalidade, pela segurança, eu diria, que ele proporciona para a gente. Antigamente, a gente usava até um isolador. Isso aqui é chamado isolador. Esse relé automático de carga, chamado de REC, também é um isolador, só que é um isolador inteligente. Esse aqui é um isolador, eu diria, burro. Ele simplesmente isola a bateria, tá? Do motor, mas ele tem um consumo aqui, ele tem uma perda de energia aqui, grande, ele gera calor, calor em barco, não é bom, e ele não carrega a bateria depois, da mesma maneira que o relé automático de carga. Então, ele é um sistema, eu diria, ultrapassado, tá saindo de linha, mas se você quiser economizar um pouquinho, isso aqui, custa o conjunto, né? Essa chave geral comum, com esse isolador, custa R$ 500,00. O outro conjunto ali, custa R$ 700,00. Não é muita diferença. Mas, é muito melhor aquele. Porém, se você não quiser gastar muito, você pode até gastar somente R$ 190,00, que é o custo disso, e ter uma chave geral para dois bancos de bateria. Só que aqui, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ligar o banco do motor, vai ter que ligar a bateria do motor. Chegando, você vai ter que desligar a bateria do motor. Quando você está navegando, você tem que carregar. As duas baterias, tem que pôr em dois, em bolsa, em inglês. Então, se você esquecer de isolar a bateria do motor aqui, quando você para o barco e começa a usar a energia de bordo, você vai ficar sem bateria para a partida. Então, esse é o sistema, eu diria, o mais arcarco de todos. O melhor, hoje, é o relé automático de carga, o chamado REC. Então, esse é um sistema inteligente, eu diria, para você gerenciar o sistema, os bancos de baterias do seu barco. Estamos finalizando essa apresentação, muito interessante, finalmente, repetindo, a gente aprendeu um pouquinho como é que a gente conserva a bateria do motor do barco, mas não é só isso. A Aerotec tem outros sistemas, outros equipamentos importantes, e nós vamos falar muito mais sobre isso. painéis, bombas de porão, sobre outros equipamentos aqui da Aerotec. Continue nos acompanhando nas mídias sociais e no nosso site, www.minutonautico.com.br.